Gatinha Manhã Por favor me atende, quero ouvir tua voz Hoje a saudade só fala de nós Em cada canto dessa casa tem você Suas fotos, seu cheiro, filme na TV O silêncio machuca, só me faz chorar Eu olho o nosso quarto e você não tá lá Meu coração tá incompleto sem o teu Te amo e vou lutar pra te trazer de volta Volta meu amor, só o teu beijo tem sabor Só teu abraço me aquece Só teu colo me adormece Por favor volta amor pra mim Que eu vou te fazer feliz Meus planos já estão traçados Só esperando o teu sim Por favor volta amor Por favor volta amor Por favor me atende, quero ouvir tua voz Hoje a saudade só fala de nós Em cada canto dessa casa tem você Suas fotos, seu cheiro, filme na TV O silêncio machuca, só me faz chorar Eu olho o nosso quarto e você não tá lá Meu coração tá incompleto sem o teu Eu te amo e vou lutar pra te trazer de volta Volta meu amor, só o teu beijo tem sabor Só teu abraço me aquece Só teu colo me adormece Por favor volta amor pra mim Que eu vou te fazer feliz Meus planos já estão traçados Só esperando o teu sim Eu prometo te amar Eu prometo te amar Coitar de nós Te leva pro altar Depois que eu te perdi Eu percebi O meu destino é te amar Por favor volte amor pra mim Que eu vou te fazer feliz Meus planos já estão traçados E só esperando o teu sim Por favor volta amor Por favor volta amor Eu te amo E não consigo mais viver Sem ter você Sem ter você Eu te quero Pra sempre aqui Meu bem Meu anjo Meu amor Nos meus sonhos Eu disse tanto para Deus Que o que eu queria Era bem mais Bem mais que prazer E ele me levou E ele me levou Até você Quando é amor Por fim Por fim Eu te amo E não consigo mais viver E não consigo mais viver Sem ter você Eu te quero Pra sempre aqui Meu bem Já mudou Quando eu conheci você Não tem um dia Que eu não pense em nós dois Vamos 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 Seguir 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 Até O fim Eu te amo Eu te amo E não consigo mais viver Sem ter você Eu te quero Pra sempre aqui Meu bem Meu anjo Eu te quero Pra sempre aqui Meu bem Meu anjo Meu amor Gatinha manhosa O forró Cinco estrelas Do Brasil Só sei Que não me arrependi Por te amar Por gostar de você A paixão É quem manda em mim Faz eu lembrar Não quero te esquecer Se eu tivesse uma chance A mais daria tudo Pra você me entender Não pode ter Uma razão Pra gente acabar Ou deixar de se amar Uh, uh, uh Acreditei tanto em você E te dei Todo o meu amor Uh, uh, uh Porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, 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 uh Acreditei tanto em você E te dei Todo o meu amor Uh, 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 uh Porque você me deixou E agora sozinha estou Sozinha estou Outra vez quero você aqui Pra conversar Pra falar pra você Por quanto estou Arrependida Por quanto estou arrependida Amor Volta pra mim Não me faça sofrer Se eu tivesse uma chance A mais daria tudo Pra você me entender Não pode ter Uma razão Pra gente acabar Ou deixar de se amar Uh, uh, uh Acreditei tanto em você E te dei Todo o meu amor Uh, uh, uh Porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, uh, uh Acreditei tanto em você E te dei Todo o meu amor Uh, uh, uh Porque você me deixou E agora sozinha estou Sozinha estou Sozinha estou Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa O amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias Sei que vai voltar atrás Baixa o tom de voz Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Você tá pensando no meu coração De cada cinco brigas nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Você tá pensando no meu coração Baixa o tom de voz Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume Você não colabora, não perde o costume Se me deixar mal Se me deixar mal Levanta o pé Você tá pensando no meu coração De cada cinco brigas nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume De me deixar mal Sem reação Sem reação Levanta o pé Você tá pensando no meu coração Gatinha manhosa Gatinha manhosa O forró Cinco estrelas do Brasil Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrava aquela carona Eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim Você tava ali Por essa eu não esperava Respira lento Voltar no tempo Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Ainda te quero Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrava aquela carona Lembrava aquela carona Eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava Só da boca pra fora Surpresa pra mim Você tava ali Por essa eu não esperava Respira lento Voltar no tempo Voltar no tempo Te conhecer Amar você Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Ainda te quero Respira lento Respira lento Voltar no tempo Voltar no tempo Respira lento Te conhecer Amar você Não me arrependo O que vivemos É tão sincero Sempre te quis Oh meu amor Ainda te quero Respira lento Respira lento Gatinha manhosa Ou forró Cinco estrelas Do Brasil Meu mundo desabou Meu coração sangrou Porque foi me trair Brincou com meu amor Você me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Pensei não ser capaz De viver sem você Eu só plantei o bem O mal não vou colher Você me magoou Me magoou Me magoou Eu não vou me culpar Se só te dei amor Não é sobre mim Se você não me deu valor Eu amo você Eu amo você Mas eu me amo mais Dói-me 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 A escolha foi sua Pra você Não volto mais O cristal foi quebrado Não dá pra voltar atrás Eu amo você Mas eu me amo mais Dói-me 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 Eu só plantei o bem O mal não vou colher Você me magoou Me magoou Me magoou Eu não vou me culpar Se só te dei amor Não é sobre mim Se você não me deu valor Eu amo você Mas eu me amo mais Dói-me Dói-me Dói demais A escolha foi sua pra você, não volto mais O cristal foi quebrado, não dá pra voltar atrás Eu amo você, mas eu me amo mais Dói-me, dói-me, dói demais Eu me amo mais Eu me amo mais Eu me amo mais Eu não vou me culpar se está te bem, amor Não é só belice, você não me deu valor Eu amo você, mas eu me amo mais Dói-me, dói-me, dói demais A escolha foi sua pra você, não volto mais O cristal foi quebrado, não dá pra voltar atrás Eu amo você, mas eu me amo mais Dói-me, dói-me, dói demais Dói-me, dói demais Dói-me, dói demais